Multiversos está voltando, né, galera? E nesse vídeo, tudo o que você precisa saber e o que você vai ganhar, Jason, já vai estar de graça aí logo na terça-feira, no dia 28, que lança o jogo. E muitas outras coisas aí, oficialmente divulgada pela Warner. Tudo o que você vai ganhar por voltar a jogar o Multiversos e como vai ser. Bora lá! A gente já tem aí, oficialmente, no perfil do Multiversos, né, a Season 1 e o Jason está de graça, né? É o passe de batalha aí da Season 1. Galera, pelo que eles falaram aqui, eu já vou mostrar todo o comunicado certinho, nerfou bem, as coisas pra gente conseguir ali, parece que tá tendo ali um cuidado maior, né? Porque eles sabem que era muito maçante ali elevar o oponente, o seu personagem ali subir de nível pra conquistar skins novas. E às vezes você tinha que gastar em dinheiro, né? Parece que eles ouviram, né? Tem muita coisa nova que a gente vai ver nesse vídeo. No blog oficial do Multiversos, esse é o oficial, né, que lança dia 28 de maio, galera. Terça-feira que vem já. Série de desenvolvedores de Multiversos, recompensas de boas-vindas, passe de batalha e mudanças na economia, né? Quando ele fala economia, é o que a gente gastava ali tudo e tudo que você vai receber de volta apenas baixando. Vamos lá! Olá, pessoal! Esperamos que tenham gostado do nosso último blog, onde destacamos diversas mudanças relacionadas ao rift do jogo. Essa semana, aí, com jogadores novos e antigos, com uma conta da WB Games vinculada, podem ganhar uma variedade de recompensas no jogo. Se você já tinha lá aquela conta, né, da primeira vez do Multiverso, não vai precisar fazer outra, né? É só você vincular lá no próprio site do Multiverso. Aí tem vídeo como vincular o Multiverso com a conta da Warner Bros. Tem aí o vídeo antigo e serve até hoje. E aí, o que você vai ganhar de ir voltando, né, pro Multiverso, né? Temos algo especial e gratuito para os jogadores que concluírem um novo tutorial, um calendário de recompensas de sete dias que permitirá que você desbloqueie o novo personagem, que é essa banana aqui, essa banana da hora de aventura. Isso aí ninguém liga, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, conteúdo gratuito e também jogadores beta abertos que retornam, né? Aquela galera que tá retornando. Para os jogadores que retornarem do Open Beta lá, quando a gente jogou lá desde 2022, né? Receberá acesso do Battle Pass Premium. Então, se você já jogava o Multiverso, você vai ganhar isso aí a mais, né? Do que a pessoa que estiver jogando pela primeira vez, né? Da primeira temporada gratuitamente. E parte disso, você vai ganhar o Jason Voorhees, de graça, sexta-feira 13, né? Que é a primeira recompensa. Falaremos mais sobre isso em um momento. Além disso, os jogadores do Open Beta, que retornarem ao Multiverso, galera, a qualquer momento, receberão uma edição especial da variante comemorativa do personagem Snow Sweep Finn, né? Lá do fim, lá. Uma edição especial, Anel Rising Stars, e uma edição especial do pacote de Locutor Banana. Oh, meu Deus. Olha aqui uma foto do Jason, que é até a capa do vídeo, né? Do Jason, né? Aqui é a recompensa do fim, né? E a outra aqui, acho que é um efeito lá do Banana, né? Atualizações de passe de batalha. É extremamente importante, galera, que o passe de batalha seja divertido e gratificante. E tomamos medidas para melhorar a experiência. Primeiro, você for um jogador antigo e fizer login até o dia 11 de junho, marca aí, receberá o Battle Pass Premium. Então, se você fazer login depois do dia 11, você perde. Então, chegou dia 28, se você já tinha o jogo lá, já loga para você ganhar o Jason de graça, para depois você não ter que gastar com moeda. É só logar, baixa lá, compra o Jason, ele já vem com o Premium Pass aí de graça para você, né? Aumentando o número de itens de alto valor nos níveis gratuitos e Premium, adicionando mais toques, variantes de personagens, provocações e moedas. Agora, você também pode ganhar moeda Premium, que era aquela que você só comprava com dinheiro em ambos os níveis. Olha isso aí. Que pode ser usada em muitos itens diferentes do jogo, seja para novos personagens ou para economizar para usar no Battle Pass Premium na próxima temporada. A gente já tem aí a primeira temporada, né? O Coringa, né? E o Battle Pass é o Jason. Não confunda essa parte aí. Para a primeira temporada no lançamento, carregamos o nível Premium do Battle Pass com muitas recompensas excelentes, incluindo o novo personagem do Jason, né? Além de mais variantes e tudo mais. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de novos modos, né? Se eles postaram alguma coisa, se tem novos modos. Porque muita gente tá lembrando lá daquele trailer, né? Deles jogando Hawking, né? Mas não, não é um novo modo que teria ali. Até que seria até divertido, né? Um jogo... Um novo modo ali que eles têm que trazer dentro do jogo. Nem que se for um modo aventura, de fase, andando para o lado, assim. Eles têm que colocar alguma coisa. Porque mesmo assim, com personagens, o negócio fica amassante uma hora, né, galera? Tem que ter conteúdo online. As empresas desenvolvedoras, hoje em dia, só focam em loot box e coisa online. Não, tem que ter coisa offline. Tem gente que não gosta de jogar online. Simplesmente isso. Então, eles têm que focar nessa parte. Atualizações de moeda durante o Open Battle, jogadores podem ter adquirido o Glynion, né? Que é aqueles tokens de personagens e tokens de Battle Pass. Todos esses itens ainda estarão disponíveis no lançamento e podem ser usados da mesma forma, né? Então, se você comprou lá o Founders Pack e usados para desbloquear personagens, quando lançarmos, não oferecemos novos tokens de personagens. Mas se você já tiver tokens de personagens existentes em um inventário, ainda poderá usá-los para desbloquear personagens. Então, tudo que você tinha ali vai continuar se você jogava, né, lá no ano passado, que não é Open Beta, né? Na verdade, foi lançamento. Isso aí está sendo um relançamento, não é lançamento. Então, falem direito, Warner. Não tentem enganar o público, pelo amor de Deus. Não façam mais cabalice, né? Aí, as moedas aqui, ó. Novos modos. A gente tem o Perk, né? Olha isso aqui, ó. As novas moedas. A gente aqui, ó. Aqui, dê uma olhada nos tipos diferentes de moedas. Meu Deus, lá vem, né? Essa aqui é aquele que a gente gasta com grana, né? O Glynium, né? Tem o Perk, que a gente ganha jogando. Os de lutadores, que a gente ganha jogando. De prestígio também, a gente ganha jogando, né? E esse é o que a gente gasta em dinheirinho, né? Uns dólares ali, uns reais ali, que você compra ali na sua conta. Você poderá notar que o ouro não está incluído acima. Isso porque o Gold, né? Que é outra moeda, não estará mais disponível no jogo. Então, vocês lembram daquela moeda Gold? Não tem mais. Se você tinha guardado lá, faça o L, porque sumiu tudo. Em seu lugar, vamos fornecer cosméticos comemorativos relacionados ao ouro. Ganho pelo jogador durante lá, quando tinha o Multiversos, lá em 2022. Nada a ver, você não vai perder, na verdade, a moeda. Vai ganhar as skins ali, tudo. Mas se você era aqueles jogadores que ficava guardando o ouro, né? Pra depois guardar, pra gastar com outro personagem, já era. Você só vai ganhar ali as skins que o jogo próprio do Multiverso vai colocar, né? Aí temos as atualizações de vantagens. Para relembrar de vantagens, são upgrades. Você pode anexar os seus personagens durante o combate. Após o Open Beta, descobrimos que a maioria dos jogadores usava apenas algumas vantagens importantes, enquanto outras, muitas vezes, não utilizaram, né? Então, é outra coisa que eles vão colocar aí. Aí, aqui pra finalizar, então, o que significa para o domínio? Bem, as faixas de domínio dos personagens também mudarão. Para manter tudo justo, para todos os jogadores, as fases de domínio do jogador é da conta serão definidas para o nível 1 no lançamento. Então, todos os jogadores, se você upou lá, o personagem até o level 20 e pouco, eu lembro, eu deixei Superman forte, Mulher Maravilha, o Gigante de Aço, eu deixei tudo forte ali, vai tudo voltar pro 1 pra ficar equilibrado. E eu acho certo isso aí mesmo, né? Esperamos que você esteja tão animado quanto nós para o lançamento de Multiverso dia 28 de maio, na terça-feira. Não tem horário aqui, galera, mas creio eu que, ou se não sair meia-noite, né? Do dia 27 pro dia 21 na meia-noite, acho que vai sair lá naquele horário que sempre lançava o Multiverso, que é meio-dia, entre meio-dia e duas da tarde. Vamos ver, né? Eles não postaram nada de novos modos, aqui as moedas novas, isso aqui que me chamou a atenção, né? O Jason, a gente já dá pra ver aqui, ó, que ele é tanque, né? Médium, e aí ele tem um negócio aqui, ele é um lutador, né? Mas ele é um tanque, né? Só pro tamanho dele a gente já deu pra perceber, né? O agente Smith, eles não falaram, né? A data. Parece que teve um vazador que disse que eles vão lançar de dois em dois personagens de 15 em 15 dias. Então, não é confirmado ainda, né? Dois personagens, mais ou menos um personagem por semana, se você for fazer o cálculo, né? Mas vai ser dois personagens de 15 em 15 dias, bem melhor do que eles faziam, né? Era um personagem a cada 20 dias, um personagem a cada 20 dias. Então, a gente espera aí que mude ali pra ter muito personagem. E lógico que eles vão encher de personagens. Se vocês não viram aí a lista de vazamento de data mine dos personagens que estão chegando, né? Lá tem o Scorpion, tem o Sub-Zero, que eles acharam data mine. Tinha o Neil, né? Mas eu não sei se o Neil vai vir ainda, porque tá vindo o agente Smith. O Neil pode tá também. Eu acho que vai tá o Neil também, né? Pra tá o agente Smith. E o Neil, o vilão e o mocinho, né? Bom, a parte aqui, eu tenho que concordar a comunicação aí por parte do multiverso da equipe, do multiverso Tony Hanna, né? Tá muito boa, tá explicando certinho. Só tá essa questão aí de novos modos. Não sabemos se eles já vão lançar aí. Tem que lançar. O certo é eles já avisarem. Agora eles estão avisando tudo isso aí. O Jason de graça. Não se esqueça. Até dia 11 de junho. Vai lá e baixa o negócio. Entra lá no jogo de novo. Se você já jogou, você já pega o Premium Pass, né? O passe de batalha Premium com o Jason de graça. Se passar dia 11 de junho, faça o L. E aí você vai ter que juntar moeda, ralar ali pra conseguir o Jason de novo. E lembrando, os níveis vão zerar tudo pra ter um jogo aí bem equilibrado pra nenhum personagem aí que era mó viciadão ali. Lógico, tem aquela questão de que a galera gostava muito do jogo e tudo, pô, tudo personagem, ralou demais. Mas não, é um novo jogo. Esperamos uma nova mecânica aí. Algumas coisas vão mudar, né? Principalmente o gráfico aí que tá bonitão, cinemático, né? O gráfico do próprio jogo. Dá pra você jogar no modo laboratório. Não sei se é a mesma... O mesmo meta do jogo que vai sair na terça-feira, dia 28, mas já dá. Se você tem o jogo instalado aí, dá pra jogar o modo laboratório e dar uma treinadinha ali e lembrar, né? Mas não pensam que vai ser aquela meta daquele jogo. Mas dá pra ver o gráfico. O gráfico dá pra ver muita diferença do antigo já, principalmente nos cenários, aquele cenário do Game of Thrones também. Então é isso, galera. Mais um vídeo aí de multiverso, deixando vocês aí atualizados do jogo, que lança dia 28, terça-feira que vem, de graça, pra Play 5, Play 4, Xbox, Xbox Series, PC, Steam, só Nintendo que faça o L, né? Porque Nintendo é concorrente do multiverso, vocês sabem, né? E Nintendo tem o Smash Bros, que é um jogão também de multiplataforma no estilo do multiverso, que é o concorrente, né? A gente sabe que é o concorrente. E vocês vão jogar de Jason, de Agent Smith, qual vai ser o primeiro personagem de vocês aí, na volta do multiverso, vocês vão jogar, né? E estão esperando quem pra vir? Eu quero os caras do Mortal, mano. E traz o Coragem, o Cão Covarde, né? E o Frajola também, é os que eu quero. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui. E fui!